E a gente já fez um vídeo aqui, já parei até o carro aqui do lado pra ficar mais fácil pra colocar as plantas Beisão já tá trazendo ali, ó Vou matar a minha vontade agora de ter minha magnólia A gente já teve uma na casa lá do Gualtar Aquela que tinha piscina E agora vamos voltar a ter nossa magnólia Eu adoro, adoro, sou apaixonado E a casa vai ter toda a cerca viva sim Tá? Inclusive já fica essa dica aqui, ó Já anota aí, dica, boa dica compartilhada Armazém Laranja Fica aqui em Laje, tá? Vila Verde aqui em Braga Você pode vir aqui, são os melhores preços disparados Procura o senhor Antônio Um atendimento maravilhoso Já estamos aqui separando tudo Magnólia, pra quem for curioso aí, ó 30 euritos Tem aqui as temperaturas, inclusive A indicação de tudo dela Já tá ali as outras, vamos pegar mais E uma, como é o nome, B? Cidra, é? Eu acho que é Cida, Cidra, uma coisa assim A gente quer uma dessas, ó Que a gente tinha naquela casa do Lenezes Pra deixar na frente da casa Opa, e aqui é um paraíso pra quem gosta de planta Não sei você, mas eu sou apaixonado Inclusive, uma das oliveiras que tem ali na frente É 6.500 euros Oliveira é caro Oliveira aqui em Portugal é caríssimo Caríssimo, caríssimo É uma árvore de, pronto Lá em casa tem duas já dessas É uma árvore bem prestigiada por um jardim Chega a 10.000 euros uma árvore dessa aqui, tá? Bem feita O que eu tô fazendo lá em casa, inclusive, é isso aqui, ó As bolinhas E vamos continuar a nossa cerca-viva agora Deixar tudo impecável Casca de pinho Mais aqui Boa, assim vai tudo E vamos lá colocar as outras todas agora 48 Mais roseiras Beisão pra fazer o cantinho ali Eu peguei uma roseirinha também De pó Vermelha Já tem tudo apontado E chegando em casa Depois da ventania que derrubou tudo E bagunçou tudo Vamos lá 48 Roseiras dessa daqui Roseira não, né? Cerca-viva E das roseiras aqui Aqui tá a nossa plantinha Que veio aqui no cantinho das crianças E deixa eu mostrar pra você como é que tá essa parte aqui de trás Aqui tem um copo de leite Que nasceu selvagem Isso aqui foi do vento Até amassou ali, ó Amassou tudo Aqui Tá o nosso persegueiro Deixa eu mostrar pra você como tá lindo Olha que bonito Tô com a mão toda cortada das plantas Ó Olha que flor bonita que já tá aqui E aqui foi da outra vez, ó Eu fiz essa parte toda aqui Cemei tudo Já mostrei tudo pra vocês Isso aqui foi da outra vez que ele plantou Aqui tem 10 Eu comprei 48 agora Então minha ideia É completar pelo menos até o parquinho das crianças, né? Que eu vou fazer agora Completar a parte do parquinho É ajeitar aqui essa grama toda Esse rovado todo E deixar tudo perfeitinho Arranjar isso aqui agora Eu comprei mais casco E aqui Vem Nessa parte da frente Isso aqui As meninas que vieram limpar aqui em casa Jogaram aqui um resto de lixo De óleo Aí queimou Vou ter essa parte aqui E aqui em cima agora Eu vou Colocar Aquele Aquela palmeira, né? A cita Pronto E vamos lá O vento derrubou já tudo aqui, ó Uma roseirazita Roseira mesmo Cheia de espinho Quatro dessas pequenininhas pra colocar ao lado As cascas de pinho A magnólia que vai aqui pro meio Ficar bem aqui no meio Ali junto da piscina, né? Aquela trejeta da piscina E aqui Minha mocinha que vai pro meio de casa Adoro E comprimento de separador Agora Sai a volta do Eurito Um metro desse aqui Mais ou menos E a gente já colocou aqui no lugar, ó O separador agora Com as cascas de pinho Exatamente igual a Lanhezes, mas não Já que a gente não pode voltar pra lá Pra nossa casa das flores A gente traz a casa das flores Pra casa do coração Justamente Vai ficar lindo aqui Vai ficar muito lindo Igual, igual, igual Que bonito E olha Quem já adorou as roseirinhas, ó Se enfiando dentro Tá vendo aí, ó Vai, vai, vai Enfia a cabeça dentro aí Vai, Maria Falha, meu Deus Vai comer a flora Não, é esse Peraí Ele tem que saber Como é que... Montando a minha caixa Separando a régua lá pra trás Eu quero trocar o sapato Vai trocar o sapato, Maria Porque a mamãe vai levar você lá Caraca Convinho, trocar de roupa Ok Se preparar pra isso, Marquê Eu quero esse Tá bom, a mamãe já coloca Pra ir pro balé, tá? Mamãe, coloca Mas a mamãe vai colocar Você vai pro balé, mamãe? Eu vou, amor Ela vai pro balé Vai pro balé E o papai tá fazendo o que, Marloca? O que que o papai tá fazendo, filha? Tá na relva É, a relva É, a relva A papai tá na relva Papai tá na relva? Tá Você gosta da plantinha do papai? Sim É linda, né, filha? É A grama brasileira E ela cresce muito Aqui duas, ó Já mostro aqui A grama brasileira é essa daqui, ó Ela cresce e faz tapete E ela acaba que atrapalha A decoração, tá? Essa aqui é a que eu espetei no chão Depois eu vou tirar o vídeo linkado Pra você assistir tudo O que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui nesse buraco agora O separador Que é pra não deixar a grama brasileira entrar E ficar sempre bonito Com o casco de pinho Aí eu vou cavar no meio Fazer o separador agora Com o casco de pinho E a planta no meio Vai ficar, ó Perfeitinho Papai, você cai Com o que que eu posso ajudar? Hein, papai? Tem que colocar isso aqui dentro agora Tem? Cortar Papai vai cavar a funda Vou só medir aqui o tamanho agora Calma a funda E a gente não encaixa Tá bom, né? Ó Mamãe Pegar aqui Vamos cortar aqui Agora é cavar, encaixar e colocar a funda no meio Vamos cavar Vamos Posso cavar eu? Tira esse Fica perigoso Tira esse Vai, tá dentro Sim, filha Pode ir, filha Vá Pega agora Sim, isso Pai, me ajuda Vem, amor Me ajuda Pode vir, amor Vem aqui na régua Vem aqui, ó Ai, não consigo Tá passando o sapato Não consigo Papai, tira esses ferros Fechou tudo, amor? Ah, não Me dá o primeiro aí Foi Deixa o papai puxar agora as coisas pra cá Isso aqui é metralha Sério? É, metralha Você tá só aqui na terra Claro, amor E essa noite eu terminei tudo Acabei que não tinha como gravar, que não tinha mais luz Mas tá aí Coloquei o separador, as cascas de pinho E a sica Agora sim, sei o nome correto Ou sagu, como chama no Brasil Está plantada A relva eu guardei Vou reusar lá atrás E agora vamos pra cá Ó o canto que se corre, ele matou a relva toda O separador pra oliveira agora Vou pôr com o separador Que eu vou começar a plantar a grama brasileira por aqui E olha o esquema O esquema aqui é o seguinte Você semeia Essa daqui Que é muito mais sensível E cresce muita erva no meio dela E depois você espeta A grama brasileira que fica aqui Forma aquele tapete Essa aqui eu já plantei toda, tá vendo? Da outra vez, ó Lá do armazém laranja também E agora eu vou até o final Pra deixar o quintal inteiro com cerca viva E chamar ainda mais passarinhos pra cá Olha que gostoso Tirei a proteção O lavado sinteto está aqui pra cima Comecei a cavar Com uma técnica muito boa Que é olhômetro A distância é mais ou menos no olho Aqui tem 5 metros até aqui E tem 10 buracos Foram exatamente os mesmos 10 de lá Que pelos meus cacos Também vão bater lá no final do terreno Ai, cansa essas coisas Já trouxe pra casa as bichinhas Vou já espetar no lugar Fiz um bocadinho maior Sempre passando Pra ter espaço pra raiz crescer Ai, eita quase Tem mais aqui em algumas, ó E eu iria fazer tudo isso Junto com as meninas Mas assim Como são muitas São 55 plantas E essa semana inteira vai chover muito Eu não quis esperar Eu aproveitei que vai chover Pra água Ajudar a sentar ali a planta Ficar tudo bonitinho Tudo no lugar E aproveitar essa época Inclusive também já vou colocar O separador agora Na Oliveira São 7 dias de chuva Bem forte, bem intenso Inclusive, então eu quero deixar Já tudo pronto As meninas participaram Da separação ontem ali E da sica ontem Mas essa aqui Eu já quero deixar tudo prontinho Pra deixar esse quintal, ó No próximo verão Tudo arrumadinho E lá já está finalizado A gente veio aqui pra frente da casa Porque agora vai ter as roseiras aqui, ó Ao lado da cita Já está ali Eu acho que os animais gostam de plantas Porque o floquinho ontem estava cheirando Agora vai ter cheirando A gente está fazendo aqui o cantinho da roseira Acho que vai ficar bonito Vai ficar legal Agora vai ter que ir embora Então vai ter que ir embora Agora vai ter que ir embora Agora vai ter que ir embora